Vem um tamburete pra vovó sentar, acendi o piso pra vovó pitar. Vem um tamburete pra vovó sentar, acendi o piso pra vovó citar. Fiz a minha prece, rezei uma oração, para não ter medo de assombração. Vem um tamburete pra vovó sentar, acendi o piso pra vovó pitar. Vem um tamburete pra vovó sentar, acendi o piso pra vovó pitar. Vovó mandou bater, cabeça no congá, batia, aproveitei, beijei os pés de Oxalá. Vovó mandou bater, cabeça no congá, batia, aproveitei, beijei os pés de Oxalá. Vem um tamburete pra vovó sentar, acendi o piso pra vovó pitar. Vem um tamburete pra vovó sentar, acendi o piso pra vovó pitar. Vem um tamburete pra vovó sentar, acendi o piso pra vovó pitar. Vem um tamburete pra vovó sentar, acendi o piso pra vovó pitar. Vem um tamburete 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 pra vovó, doma o pít まús podemos decensar... Vem um tamburete pra vovóuchen de oxalá. Vem um tamburete pra vovó juve dedos de oxalá mas. J kemado prochou de x sini. 창 NAMASI свamo de oxalá ahora mes.